Trilha sonora marcante. A música original composta para a série, ajudava a criar a atmosfera, e o tom de cada episódio exploração do desconhecido. A curiosidade e o desejo de explorar o desconhecido, eram temas centrais na série, refletindo a essência da exploração espacial foco na resolução de conflitos. A resolução pacífica de conflitos muitas vezes, era defendida pelos personagens principais desenvolvimento de tecnologias. A série apresentava avanços tecnológicos e científicos, que influenciavam o rumo da história e interesse pelo desconhecido. A série enfatizava a importância de manter uma mente aberta em relação ao desconhecido, e a diversidade e exploração de sistemas políticos. Diferentes sistemas políticos e sociais eram explorados, destacando suas vantagens e desvantagens. E aí Obrigado.